Bom dia pra você que é geminiano, inscritos aqui no canal Luz. Obrigada, queridos, pela tua companhia. Mais uma leitura na energia geral de Gêmeos, elemento ar, que eu sigo no solar, no mar, é em Gêmeos. Eu tenho certeza que essa leitura pode sim ressoar com o momento que você está atravessando. Mas se não ressoar e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, ok, queridos? E a gente dá início assim, a mensagem de Gêmeos a partir desse momento. Que Papai do Céu te abençoe, te abençoe muito. Se você conhece um geminiano que é importante e especial pra você, mande esse vídeo pra ele. Assim você estará nos ajudando e ajudando essa pessoa também, tá bom? E a gente dá início assim, a nossa mensagem, a partir desse momento, pra Gêmeos. Que Deus abençoe nossas vidas, a nossa casa e a nossa família também. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz Gêmeos que você deve tomar muito cuidado com... Estar mais vigilante com as amizades de filhos. Lembre-se que uma ovelha ruim põe um rebanho todinho a perder. E aqui diz que filhos estão indo pelo mau caminho e pela má influência. Então vale a pena, queridos, a gente estar atento e orientar. E se for necessário também, afastar os nossos filhos, né? Não porque eles são melhor que ninguém, não é isso. Mas a gente precisa ter sabedoria. Fala também, Gêmeos, que você vai receber de Deus a resposta das tuas orações. Aqui diz que hoje as tuas orações estarão sendo atendidas. E eu não sinto, Gêmeos, que seja algo que você começou a pedir de agora. Não, nada disso. Aqui diz que o que Deus te dará, o que Deus vai fazer na tua vida, é alguma coisa que você já pede há algum tempo. Fala também, Gêmeos, sobre a reaproximação de alguém na tua vida hoje. Vocês estarão se surpreendendo com o retorno dessa pessoa. Não sinto que essa pessoa você deva, que você possa confiar de forma alguma. Eu não sinto isso. Ok? Você deve tomar muito cuidado em relação a essa pessoa. Toma muito, muito cuidado. Não sinto que você possa confiar nas intenções, no que essa pessoa quer ou no que essa pessoa demonstra. Amém? E a gente dá início, assim, a nossa mensagem a partir deste momento. Um novo amor estará surgindo na tua vida. Aqui fala sobre empolgação, sobre entusiasmo. Mas eu sinto, Gêmeos, bastante detalhista. Eu sinto você também uma pessoa muito, como que, seletiva. Hoje, Gêmeos já não tem qualquer coisa e nem de qualquer maneira. E eu sinto que, por você estar atento aos detalhes, os detalhes fazem você sair, mas os detalhes também fazem você ficar. E eu sinto que um novo amor estará surgindo ali. Há um entusiasmo, mas há uma observação em relação a essa pessoa muito grande. Mais uma vez, fala sobre alguma coisa que você não consegue mudar na tua vida. E Deus, ele estará agindo em teu favor dentro dos próximos dias. Vejo grandes desafios, novas alianças surgindo na tua vida e tu conseguindo alcançar a estabilidade. Fala também sobre alguém agindo nas tuas costas, Gêmeos. Pode ter certeza disso. E não é uma pessoa desconhecida, de forma alguma. É alguém que você conhece bem. Essa pessoa tem muita inveja de você. E eu sinto que essa pessoa está agindo nas tuas costas, de alguma maneira, tentando te prejudicar. Ok? Fala também, Gêmeos, sobre você ter um desentendimento com uma pessoa que mora ao lado. Eu vejo um desentendimento com alguém que ou é um vizinho, ou pode ser alguém que mora dentro da tua casa também. Eu senti mais energia de vizinho. É você se desentendendo com alguém ali muito próximo. Gêmeos vai ter uma perda. E a perda, ela é impactante. A perda me mostra uma perda de uma pessoa jovem. E essa perda é uma perda dolorosa. É uma perda que traz sofrimento. É uma perda impactante. É uma perda que traz muita dor. Que traz muito sofrimento. E Gêmeos estará passando por essa situação muito em breve. Queridos, vamos interceder pelas nossas famílias, pelos nossos jovens, pelos nossos filhos, netos, sobrinhos. Pessoas jovens, crianças de nossas famílias. Vamos pedir a Deus a misericórdia divina. Queridos, nada somos sem a misericórdia de Deus. Nada, nada somos. É fato. Fala também sobre você tomar decisões importantes dentro dos próximos dias. O que eu vou falar agora é muito sério. Mas eu tenho que falar. Aqui tem um pai ou uma mãe, eu não sei. Me mostra o quesito. Eu sinto energia de pai ou mãe. Na verdade, eu sinto mais mãe do que pai. Mas eu vou colocar pai na jogada também. Porque eu não tenho certeza se eu estou falando certo. Se é só mãe. Vocês estarão sofrendo uma tentativa. É como se você sentisse que teu filho vai tentar alguma coisa contra você. E na verdade é como se teu filho quisesse alguma coisa. Ou se você tivesse alguma coisa. E teu filho sabe que você tem. E você não vai querer dar. E esse filho vai tentar fazer alguma coisa fisicamente pra você. Entende? Alguma coisa muito grave, muito séria, que vai te dar medo. Então, não confie. Estamos vivendo nos últimos dias onde a gente abre as notícias. E toda hora está tendo... É muita coisa negativa aí acontecendo. E ninguém está isento de acontecer isso. Vamos pedir a misericórdia de Deus sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas. Alguém também vai te pedir um consolo. Vai te pedir um ombro amigo. Vai desabafar com você. E você vai estar orientando essa pessoa dentro dos próximos dias. Fala também sobre você se sentir acolhido ou acolhida por alguém muito próximo. E você se sentir segura ao lado dessas pessoas. Teus caminhos estão abertos. E aqui diz que grandes serão as mudanças que vocês estarão alcançando nesse período. Vem uma grande reviravolta na tua vida dentro dos próximos dias. Tem gente aqui que não aguenta mais. Tem gente que está gritando socorro. E eu sinto que Deus estará ouvindo o teu grito de socorro. Deus ouviu o teu grito de socorro. E entra com providência hoje na tua vida. Naquilo que tu não está conseguindo fazer. Você também vai cortar... Você vai proibir alguém de ir até a tua casa. Além de você bloquear essa pessoa, você vai proibir essa pessoa de ir até você. Você também não deve acreditar no que as pessoas estão te falando. Observe. Financeiro, vejo mudanças significativas na tua vida. No amoroso, aqui vem falando sobre mudanças que virão até você nesse período. Eu sinto que você conhecerá, gêmeos, pessoas de outras culturas, de outros países, de outros lugares. Você também vai estar resolvendo alguma situação financeira que te preocupa. Algumas pendências financeiras vocês conseguirão nesse período colocar em ordem. Sobre o amoroso, você vai encontrar alguém que você tem um vínculo espiritual. Alguém que você conhece de vidas passadas. Mudanças no espiritual também. É como se você tivesse um pouco de dificuldade de aceitar os desígnios de Deus. Mas, com o passar do tempo, você vai perceber que foi o melhor. Que Deus fez o melhor. Você também vai mudar a cidade em busca da felicidade. É como se você fosse para um outro lugar recomeçar em outro lugar. Nesse período, Gênesis entrará numa fase de introspecção. Onde você vai se afastar de muita gente. Tem uma pessoa jovem. Aqui mostra uma pessoa bastante astuta. É jovem, mas é uma pessoa bastante astuta e maquiavélica. É como se essa pessoa estivesse te observando ou buscando ali saber de alguma coisa que você tem. Queridos, tomem cuidado. Muito cuidado. Fala também sobre você cortar gastos nesse período. E gêmeos têm que aprender a dizer não. Queridos, dizer não não é fraqueza. E a gente também não pode reclamar daquilo que a gente permite. Um amigo aí, durante a semana, vai falar de um sentimento que tem por você. E é um sentimento que ele guarda já há algum tempo. É um sentimento verdadeiro. E essa pessoa tinha muito medo de te falar, de chegar e ir até você e dizer, falar sobre os seus sentimentos. Mas essa pessoa estará abrindo o seu coração. Sobre causas na justiça, você vai receber uma boa notícia. Aqui diz também que o passado vai te fazer uma proposta. Falsas amizades serão desmascaradas. Você vai ver a verdadeira face das pessoas. Setor familiar, você também estará ajudando algumas pessoas nesse período. Talvez não no sentido financeiro, ajudando de alguma outra forma. Você também vai descobrir alguma coisa sobre alguém. Não vai falar sobre isso que você descobriu. Mas isso vai fazer com que você se afaste. Falar também sobre você receber uma proposta de um imóvel que você vai vender. Eu sinto que você vai se entusiasmar, vai vender, mas depois você vai se arrepender. Porque essa pessoa, simplesmente, ela vai... Como que eu posso falar? Eu sinto que essa pessoa, ela não vai dar o valor que a casa vale, que o apartamento vale, que o terreno vale. Não vai dar. E aí você vai vender e essa pessoa vai fazer um bom negócio e depois você vai se arrepender. Fala também sobre vocês interferindo no relacionamento de filhos. Vai haver alguma coisa ali entre filhos e namorado ou filhas e namorado. Vocês estarão interferindo de alguma maneira e você vai passar por ruim depois. Seus caminhos estão abertos. Aqui diz também que no amoroso você vai finalizar um círculo onde você deixa uma pessoa para trás. Tem muita gente que tenta mostrar uma felicidade que não existe, que não é verdadeira. Precisa abrir os olhos. Amém? Queridos, e o mais eu vou ficando por aqui. Papai do céu te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.